Os sonhos têm cheiro de vento de Deus A nascida da rua mais escondida Seu ará-lo que cheiro de raparigas E o cabalho na água portada Cheiro de raparigas E uma rosa flui na rapada Cheiro de raparigas E a fadá que se arrega a flua E a marida até caimumei passar Cheiro de raparigas E o cabalho na água portada Cheiro de raparigas E o cabalho na água portada Cheiro de raparigas E o cabalho na água portada E os ladros cheiros Sempre cerdão Cheiro de raparigas Estamos amostizados, está frio Cheiro de raparigas Os sonhos têm cheiro de novo A CIDADE NO BRASIL Minha Maria, eu estou indo para o seu lugar Chega o peito de são que eu escrevo Lhe esbotam cheio de flores do mar Lá, 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 lá Chega bem Lá, 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 lá Chega bem E a cada dia se olha a bruma A paz de janeiro que vai me pôsar Chegou a pôsar e me pôsar E o meu dano que vai me pôsar